Eu acredito muito em duas coisas, Wesley. Uma é o trabalho. Uma é o trabalho, a responsabilidade, a seriedade com que você faz o trabalho. Quando você coloca o salário ou os contratos em primeiro lugar, com certeza você é um profissional que está de passagem pelo mercado. Digo que você é um profissional por opção. Mas quando você é um profissional por aptidão, com certeza entra a minha segunda teoria, que Deus abre os caminhos e acabe iluminando. Vou te contar rapidamente como foi essa transição de um jornal que chamava Notícias de Barueri para a segunda ou terceira maior jornal do país, que se chama Folha de São Paulo. Todos os dias, o jornal era bissemanal. Duas vezes por semana saiam as edições. Terça e quinta. Eu levava para casa para minha mãe ler. E saia tarde do jornal e eu pegava um trem que vinha de Itapevi, cidade vizinha, até Osasco fazer a baldeação. Eu colocava cansado, fazia faculdade de manhã, trabalhava até às seis, sete horas. Você sabe que o jornalismo não tem horário. E ainda estava...